Música Fala ai pessoal aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera hoje um vídeo muito 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 especial Porque já faz um tempo galera que chegou a minha placa de 100 mil inscritos Ah moleque E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui Então vamos lá cara Eu já abri ela, pessoal, porque eu queria conferir que não veio placa enganada Porque eu fiquei muito, muito nervoso pra poder ver a minha placa Então eu abri ela, mas vou mostrar agora pra vocês, vamos lá Tá aqui, galera, a caixa da nossa placa de 100 mil inscritos Eu falo nossa porque se não fosse vocês eu não teria conseguido atingir essa marca É um pouco clichê falar isso, mas é verdade, galera Tá aqui a nossa caixa e agora vamos abrir isso daqui, cara Ai, meu Deus, 100 mil inscritos, galera É um grande marco aqui no canal e vambora abrir logo essa caixa Bom, galera, já tá aqui na mesa a caixa, a câmera já está posicionada Eu também não fiz, não mostrei antes a placa, galera Porque eu estava sem webcam, sem câmera nenhuma pra poder estar filmando pra vocês E agora como a gente tem a webcam, vamos lá Tão, 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 ó, tchim, salabim, bum, abriu Ah, garoto Galera, acho que tinha um plástico bolha aqui E, tão, tão, tã, outra caixa aqui dentro A caixa do YouTube Deixa eu tirar ela aqui com cuidado Ai, meu Deus, deixei cair minha placa, não Ah, pronto, agora vamos remover essa caixa daqui e temos a caixa do YouTube, caixa preta do YouTube, parece caixa de avião não, é a nossa caixa aqui com a nossa placa de 100 mil inscritos cara, tô muito feliz por isso aqui é a nossa caixa, nossa, já tava até com um pouquinho de poeira, bom, vamos lá vamos abrir aqui eu vou posicionar aqui pra vocês fica melhor aqui assim, né musiquinha do Zelda agora, não pera aí, deixa eu fazer de novo, musiquinha do Zelda Ah, garoto Ah, aqui a gente tem Uma carta aqui do YouTube Parabenizando a gente Por esse feito Tá escrito em inglês, galera Vocês sabem que eu não manjo muito de inglês Então vou deixar aqui, caso vocês queiram Pausem o vídeo pra poder tá lendo Deixa eu ver aqui se eu consigo o foco Ah, vai ser difícil Bom, tá aqui, cara Eu vou tá, sei lá, eu acho que Pegou foco, cara Espero que tenha pego Mas vamos lá pro tão esperado agora Que é a placa em si Tem uma espuma aqui Muito bonita, cara, vamos tirar essa espuma Cara, é tudo bonito aqui Ah, moleque Temos aqui A nossa placa, galera Olha isso Daqui, e a placa, o design da placa Mudou, galera, tá muito, muito bonita Conseguem ver o que tá escrito aqui Ah, Chromos Play A placa de 100 mil inscritos A placa do botão De prata, né, galera É muito, muito linda Aqui atrás, ó, tem um lugar Pra quem quiser saber como é que é a placa Tem um lugar pra gente poder Tá colocando ela na parede Tem um furo aqui, ó, galera Bem aqui Pra tá colocando É, num prego Ou parafuso, não sei E eu pretendo tá colocando essa placa belíssima Aqui do lado do nosso PC Aqui assim na parede Aqui tem a parede E eu preciso colocar ela aqui Porém, galera Como eu falei com vocês Como eu falei com vocês, galera É, tá pra chegar uma mesa nova Que eu comprei pro nosso PC E quando chegar essa mesa nova Eu pretendo tá colocando essa placa aqui É, deixa eu explicar pra vocês O que que rola Quando chegou o meu armário novo Eu mudei as coisas aqui do quarto de lugar E a mesa entrando aqui É uma mesa em L, galera Ela vai pegar aqui a parede aqui na frente E aqui do lado Eu vou tá colocando também O braço articulado Pra gente poder utilizar O nosso microfone Blue Yeri Que tá aqui parado Eu comprei também um braço articulado É, pra você prender o microfone E chumbar ele na parede, galera Tem quatro parafusos E você aparafusa na parede Eu sei que tem aqueles braços articulados Que prendem na mesa Mas eu não acho tão bom Porque se a mesa tremer O microfone treme junto E dá ruído Então eu acho que na parede Fica muito melhor Até pra posicionar ele aqui perto da boca Então eu estou esperando muito Chegar essa mesa Pra gente colocar O braço extensor do microfone E a nossa plaquinha de seca Que eu estou todo feliz aqui De ter servido, cara Olha que coisa linda Meu Deus Ai, caraca Bom Chegou a nossa placa, galera Era só isso mesmo Que eu queria estar mostrando pra vocês Nesse vídeo daqui Então, cara É o que eu tenho que falar, galera Muito obrigado A todos vocês Que se inscreveram aqui no canal Que deixaram like aí Que curtiram as séries Muito obrigado A todos os participantes De vídeos aqui De séries Que chegaram aqui no canal Todos eles Eu devo muito a todos eles Porque se não fosse por eles Talvez você não teria tido ânimo Pra estar continuando aqui Com o canal Então valeu mesmo aí Soldier, Hulk É Valeu aí o Wilson Valeu Nossa, tem uma lista enorme Forever Cara, muita gente Napoleão Total Army Queen Rafael Gameplay Nossa É muita gente Cara Um montão de gente aí Não vou estar falando o nome De todo mundo aqui Porque eu tenho medo De esquecer de alguém Mas obrigado a todo mundo Que participou aqui do canal Obrigado a vocês Que se não fossem vocês Eu não teria conseguido Isso daqui, cara Que Eu fico muito feliz De ter recebido essa placa Eu estava há muito tempo Querendo ela Ela demorou uns 3 meses Mas chegou Finalmente Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Um abraço E fui Fui